A gente pode puxar um pra cá e entrando aqui, ó. Meu do lobisomem. A gente pode puxar um pra cá. 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 A gente pode puxar. A gente pode puxar um pra cá. A gente pode puxar um pra cá. A gente pode puxar. A gente pode puxar. A gente pode puxar um pra cá. A gente pode puxar um pra cá. A gente pode puxar um pra cá. Um. Um pouquinho. Ó. Coisa mais linda. Muito bom. A gente pode puxar. A gente pode puxar. A gente pode puxar um pra cá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, a gente já trabalhou com o branco, já terminamos aqui o freehand e agora a gente vai dar uma filmagem de como ficou o resultado final do trabalho. Já viu a hora do remédio, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Ela está com chave? Deixou a chave para ela? Botamos 200ml de silicone. Ficou lindo. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá, tá. Mas eu não estou aqui de falar agora de nada. É. Tchau. 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 Tchau.